Detalhe para a galera que está aprendendo português. Cuidado com as traduções, ok? Por quê? Porque em espanhol, pelo menos na Colômbia, o pessoal fala que... Sendo que em português, se você for traduzir isso, não soa correto em português. A gente não fala que dorme de... Boca para cima, boca para baixo. Não. A gente fala em português que você dorme de barriga para cima ou de barriga para baixo. E também, de uma forma mais formal, você pode falar que dorme de bruços, ou seja, com a barriga para baixo. E se você dorme com a barriga para cima, mais formalmente, você fala que dorme de costas. Dependendo aí da sua posição favorita de dormir. Qual é a sua posição favorita de dormir? Se é de lado, se é barriga para cima, ou de costas, ou para o outro lado, ou de conchinha, assim, de conchinha sozinho, que triste. Ou se é de bruços, ok? Assim, tipo, com a barriga para baixo, de bruços. Já que a gente está falando de dormir aqui, o que é de posições, vamos falar aqui do sono, né? Tipo, de você dormir. Falando nisso, eu gravei um vídeo sobre várias formas de você dizer que, como, me querem dormir. Tem várias formas de dizer isso em português. Então, eu gravei um vídeo sobre isso. Veja aí na descrição do vídeo, beleza? Então, digamos que eu estou deitado. Eu não estou dormindo, eu estou deitado. Já falando nisso, tem uma diferença aqui. Eu vou explicar no final aqui, um extra para vocês, ok? Vou até anotar aqui para não esquecer. Sabe aquele sono, sono que dá depois de você almoçar, você almoça, né? Você fica com aquele, ah, caramba, aquele banzo, né? Se você quer dar uma dormida, você quer dar uma cochilada. Você cochila, o que é o verbo cochilar? Ah, vou dar uma cochilada. 20 minutos, meia hora ou três horas. Então, nesse cochilo, você também pode ter um pesadelo, né? Tipo, um sonho ruim. Um sonho que você acorda assustado, né? Tipo, um pesadelo. Voltando aqui à questão da boca para cima e boca para baixo, eu lembrei do céu da boca, né? Que é a parte superior da boca. Aqui, o céu da boca. É muito comum, quando você vai tomar um café ou alguma comida muito quente, que você fale, ou você queimou a ponta da língua. Ah, queimei a língua, queimei a língua. A ponta da língua, tomando café, muito quente. Ou você queima o céu da boca. E quando você queima o céu da boca, pode ficar até dias você sentindo aquela sensação que está queimada em cima. Então, é o céu da boca, né? A gente não fala queimei a língua, não. O céu da boca, em cima. Voltando aqui para a cama, a gente tem também a palavra chamego. Você pode até escutar essa palavra em música, em sertanejo, música romântica. Ah, eu gosto de ficar de chamego com você, ter um chamego com você. Então, quando você tem um chamego com alguém, é você ter uma aproximação ali de você estar... É quase que você ter alguma relação amorosa com alguém, mas pode acontecer de não ter. Já aconteceu comigo, e acontece muitas vezes, no tempo do colégio, que você tem uma amiga que você gosta muito, e você fica ali de chameguinho, não sei o quê. Você fica abraçado, não sei o quê. Para todos os efeitos, parece que você tem algo com aquela pessoa, mas não tem. São amigos e está ali agarrado, não sei o quê. Tem chamego com aquela pessoa, mas no sentido de poderia ter algo, mas não tem. E por quê? Não se sabe, né? Tipo, alguém não se manifestou, alguém não tomou iniciativa ainda, então fica naquele chamego ali. Eu posso estar tranquilamente numa festa, num lugar, o que seja, numa reunião, e eu percebo que tem alguém muito assim, se chegando em alguém, e a outra pessoa está lá junto, não sei o quê. Eu falo, rapaz, fulaninho está de chamego com aquela mina. Por quê? Não é o que eu vi eles ali se abraçando. Um abraço mais do que o normal para amigos, né? É uma questão de chamego. Eles estão tendo alguma coisa. E quando você está de chamego na cama, por exemplo, você vai assistir o Netflix, você vai assistir um filme, alguma coisa, e você está deitado na cama ali assistindo filme, e você começa com um chameguinho ali, tocando as pernas, não sei o quê. Você está com chamego, ok? Você começa no chamego e termina... Já na parte de você dormir, você também pode ser uma pessoa que ronca, né? A galera sempre fala, mas eu não ronco. Mas como é que você sabe que você não ronca? Caramba, ou seja, o cara escuta as pessoas falando para você, ou sei lá, às vezes você acorda engasgado no ronco, como eu já vi muitas pessoas acordando engasgada no ronco, e você está lá... Você se assusta, porque uma coisa é você roncar de uma forma constante, você está lá roncando de uma forma constante, e já se torna praticamente um ruído branco, um ruído de fundo, praticamente um ventilador ligado. E você não se acorda com isso. Mas imagina, você está lá tudo tranquilinho, e a pessoa... E de repente... O que aconteceu? Então, essa pessoa se engasgou, se engasgar, né? Tipo... Como que ele vai atragar? Atragar? Não, não sei. Ficou engasgado no próprio ronco. Então, olha só a palavra, o ronco. Tem várias pessoas que roncam, é muito comum as pessoas roncarem, mas tem ronco que é muito grotesco, é muito assustador. O ronco dessa pessoa, eu posso falar que parece um trator, ou parece o ronco de uma moto. De uma moto? Uma pessoa ronca igual uma moto, ou uma pessoa ronca igual um trator, ou ronca igual um porco. E nesse caso da moto, o ronco da moto, que você liga a moto, ou o carro também, né? Tipo... Esse é o ronco. Será que o ronco da minha moto está muito alto? Será que eu estou acordando a vizinhança inteira na moto, acelerando, né? Tipo... Isso é um ronco da moto. E também um detalhezinho bem pequeno aqui, ok? Sobre que em português a gente fala babá, ok? Não babear. Essa pessoa está babando. Nossa, você estava dormindo que estava babando. Não estava babeando, estava babando. Algumas situações que você pode ter quando está com alguém, dormindo com alguém, ou na mesma cama, ou no mesmo local, ou situações de cheiro, né? Tipo odores. Se você está dormindo com alguém, pode ser uma pessoa que está com bapho, um mau hálito. Pode ser uma pessoa que tem chulé. Nesse caso, você não precisa estar necessariamente na mesma cama com essa pessoa, mas o chulé é o pé que fede, né? O pé... Fedido o pé. Dependendo do chulé da pessoa, pode ir num raio de 10 quilômetros, assim, de distância, assim. Que até o olho lacrimejo. Ou também a pessoa tem insuvaqueira, ok? Eu gravei um vídeo sobre situações incômodas em português. E tem muitas outras situações incômodas para você aprender aí. Vou deixar na descrição do vídeo para que você continue aumentando o seu nível de português, beleza? Então, vamos continuar. Para finalizar aqui o extra que eu falei para vocês, é a diferença entre acordar e despertar em português. Eu posso estar acordado em português. Eu estou acordado. É como deitado, acordado e desperto. Despertado e desperto. Você está desperto? Não, cara. Eu estou deitado ainda. Nem acordei direito. Como assim? Você está deitado e nem acordou direito? Ou seja, você está num processo, além de abrir o olho, tipo, ok, acordei, ok, acordei. Eu estou consciente que eu estou acordado. Mas eu estou com muita preguiça ainda. Tipo, eu estou lento. Então, o que é que eu faço? Eu vou para o banheiro e tomo um banho frio, gelado, para eu despertar tranquilamente em português. Eu posso dizer que eu estou acordado, mas eu não estou desperto. Por quê? Eu estou lento. Em espanhol, não. Já estou de espírito. É como que já estou, já estou ali na ativa. Em português tem essa diferença. Então, você pode estar acordado, mas não está desperto. Então, fala, cara, sei lá, dá uma carreira aí, faz umas flexões para você despertar, porque você acordou, mas você não está desperto. Falando em acordar, em sonho e tal, essas coisas, vocês já sonharam em português? Porque isso aí já demonstra um nível bem avançado do idioma, né? Que você já está numa imersão tanta, que você já consegue sonhar no idioma que você está aprendendo. Você já conseguiu? E você fala português ou você escuta as pessoas falando português? E você lembra do que você sonhou? Caso sim, conta aí a história para a gente aí, se for tranquilo para contar, né? Até mais se for mais de 18, não pode não. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Sigam vendo os vídeos, continuem com o material, porque é uma forma de vocês estarem em contato com o idioma diariamente. Não somente com aulas de português. Eu sempre falo, não fique o dia todo vendo aulas de português. Vídeos para a pessoa que está aprendendo português. Você tem que consumir mais tempo de conteúdo em português feito para brasileiros, ok? Você tem que consumir o que nós do Brasil consumimos. Aí sim o seu nível vai dar uma disparada, vai aumentar. Vai lá para cima, beleza? Então até o próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso! Ui!